Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 a birra cimbra no, no, no... É a fonte de asiago, é a birra cimbra é a censilio, mas sim sim, é a censilio aqui é uma piaça? Piazza Flaminio, esse aqui é a piazza delle piedras esse aqui é o museu que você vê aqui dentro ok esse é o museu cenedese mas o outro museu, onde estamos na piazza, no museu da chiesa, é o museu de la Batavia Isso é melhor. Pecato que tem um pouco de fosquia. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí